Música Pastor, minha vizinha era crente, mas tá muito diferente E certo tempo pra cá, ela ia na igreja todo dia A igreja era muito crente e gostava de congregar Agora, ela abandonou a Bíblia Só leimos que se conquistam, que não largam o celular Já me disseram que é um áudio atizado Que ela fica futucando todo o tempo sem parar Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não ora mais, é todo o tempo atizado Não conversa com a gente, eu não sei o que ela tem Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não ora mais, é todo o tempo atizado Não conversa com a gente, eu não sei o que ela tem Quem sabe deu glória? Pastor, o WhatsApp é um perigo Quando o negócio habita da vontade de morar Às vezes o catboy tá orando O bicho fica subiando com vontade de olhar E eu também fui ficando curioso Fui mexendo, seguindo pra ninguém me reclamar Agora hoje todo mundo é viciado Pastor, faça uma oração Pra Jesus me liberta Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não ora mais, é todo o tempo atizado E eu não sei o que ela tem Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não ora mais, é todo o tempo atizado Não conversa com a gente E eu não sei o que ela tem Quem sabe deu glória? Só quem sabe lá vai te abastar A internet e as mensagens de amigo Muitas vezes é um perigo O crente se desvia Por causa disso é que Eva comeu o fruto Foi andando pelo ar e levou pra Adão provar O Facebook e a internet navegam O crente acaba encontrando um jeito pra namorar Tem muito crente que não usa mais a Bíblia Dizendo que não precisa e que já tem o século lá Ele não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ele não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não ora mais, é todo o tempo atizado E conversa com a gente Eu não sei o que ela tem Diga comigo! Ele não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ele não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não ora mais, é todo o tempo atizado E não conversa com a gente E eu não sei o que ela tem Pastor, faça campanha de oração Que tem muitos irmãos que não vêm se congregar A gente passa, chama ele, pega o cu Tá de cabeça abaixo e não vê a gente A gente liga, só dá nada, só corta E senta ocupado toda vez que eu vou liga E manda foto do... A maior intimidade tem crente no WhatsApp Perto disso e dizia Ele não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ele não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ele não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém O nome é mais, é novo, tem o amor de usar Conversa com a gente que eu não sei o que me dizer Quem foi tão bom? Arrota a mão pra Jesus, digo eu aqui, Jesus Eu trouxe a minha Bíblia, digo eu trouxe minha Bíblia Quem foi tão bom? Quem foi tão bom? Quem foi tão bom? Ainda tem três pessoas Quem pode aplaudir Jesus Aleluia